Ó, se está chegando mais uma notificação aí no seu celular, é porque tem novidade na área mesmo, pessoal. E no vídeo de hoje, cara, vai ser um game focado aí, pra quem gosta, curte games de off-road, mano. É isso mesmo, tá chegando aí, né, o Moody Roar, né. Eu não sei se eu pronunciei certa a pronúncia do game, mas tá valendo, galera. Olha só lá, ó, na tela. É, mano, vamos estar falando sobre esse incrível jogo diretamente aqui dos nossos estúdios pra vocês aí. Então, hoje, ó, em tema aqui de Volvo, moleque, ó, camiseta aqui também. Olha lá, ó, do Volvão, né, o EDC. É isso aí, pessoal, então, roda a vinheta e vamos lá. É isso aí, então, né, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, aqui é Rodrigo Gamer, diretamente dos nossos estúdios pra vocês aí. Então, já vai deixando o seu joinha. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, esse vídeo aqui, cara, é... Esse vídeo e esse jogo, ó, é pra quem gosta, curte game off-road, mano. Então, esse aqui, né, é o Moody Roar, né. Como eu falei, eu não sei se eu falei bem certo a pronúncia do game, que é um pouquinho complicado. O meu inglês não é 100%. Mas, enfim, galera, o importante é falar e mostrar o jogo. Então, vamos começar? Então, vou estar conferindo aí, né, algumas imagens aí do jogo, ó. Antes da gente estar conferindo o trailer e também, né, todas as informações aí, beleza? Então, o jogo já se encontra na Google Play em forma de pré-registro. Você pode estar acessando o link aqui abaixo e estar se registrando lá pra estar... Quando o jogo for lançado, você vai receber uma notificação da Google Play falando Ó, o jogo lançou, pode ir lá e baixar, beleza? Então, temos aí, ó, algumas imagens, né, do jogo, ó. Vocês podem ver que o jogo tá muito bacana, cara, através das fotos aí, ó. Vamos ter, galera, caminhões, caminhonetes, jipes, enfim, todo tipo de veículo aí, né, de transporte E veículos também particulares, carros também, pra vocês estarem aí fazendo missões, enfim, Encarando aí mega desafios, mega desafios aí, né, em atoleiros. Esse jogo aqui, né, galera, o Modiron, ele já é um jogo conhecido, né, da mesma série ali, Da mesma, na verdade, linha ali do Spinties. O Spinties é um jogo fenomenal, né, grande sucesso aí pra PC. Então agora eles fizeram o Modiron, né, que é um jogo bem parecido, só que na categoria Android. Vai ser um dos primeiros jogos dessa produtora aí na categoria Android, né. Antes era a versão... Esse jogo, na verdade, ele tem a versão PC, porém Android é um lançamento aí. Então eles postaram as fotos e também tem um trailer aí, galera. Esse trailer tá demais, então vamos conferir? Solta aí na tela, ó. É isso aí, vocês estão conferindo aqui o trailer, ó, Modiron ali, já começando, mostrando aí, né, um pouquinho dos detalhes do jogo, ó. Então vamos ter aqui no game, multiplayer, mais de 16 veículos, né, muitos atoleiros, desafios aí, ó, de verdade. Então, cara, vai ser muito bacana, vai ser uma experiência totalmente real aqui com esse game. Vocês podem ver através das imagens aí, ó, que tá muito bacana. E vamos ter, galera, vários mapas diferentes também, não vai ser só um mapa, não. Vai ter vários mapas diferentes, vários veículos, né, são mais de 16 veículos diferentes com vários modelos aí, como eu falei. Caminhões, caminhonetes, é, carros, é, aqueles caminhõezinhos, né, pequenos, mais antigos, que é muito top também. É, enfim, galera, uma série de veículos muito bacana. Vamos também tá conferindo um pouquinho aqui da descrição que eles colocaram, ó. É, a experiência off-road definitiva, né, então vai ser uma experiência realmente realista, ó. É, com mais de 16 veículos, é, vamos ter aí um mapa, galera, um mapa bem grande, ó, são aí, um mapa, eles colocaram aqui aproximadamente o tamanho do mapa, vai ser um mapa gigantesco, né, com muitas regiões aí, com bastante desafios. E assim, pessoal, vamos ter aí, cara, aproximadamente, ó, vamos ter aí, pessoal, aproximadamente 15 mapas abertos pra explorar, ó. Então são 15 ambientes em 6 mapas diferentes, ó. Então são 9 mapas de desafios, né, com, é claro, gráficos incríveis, boa jogabilidade e uma experiência totalmente única, cara. Então vocês podem ver que realmente o jogo, pessoal, vai ser um jogo de primeira e detalhe. Vai ser lançado, aparentemente, assim, não sabemos se vai ser gratuito ou não, mas eu acho que vai ser gratuito sim, pessoal. Mas, assim, se for pago, cara, eu acho que vai valer a pena comprar o jogo porque realmente tá muito top, ó. Assim, o que a gente tá vendo aqui no trailer realmente vai ser o jogo mesmo, né, se não fizeram, digamos assim, um trailer bem produzido, quando você olha o trailer é uma coisa, o jogo é outra. Não, você não vai ter decepção, vai ser realmente uma coisa de primeira mesmo, cara. Então pra quem curte aí, é, jogo de off-road com bastante desafios, esse jogo aqui vai estar sendo incrível. E o mais legal, cara, é que a produtora é conhecida, é uma grande produtora, então eles fazem jogos fantásticos, incríveis mesmo. Então, assim, vai ter um multiplayer, vai ter um mapa gigantesco, vai ter uma simulação muito real, muito precisa. Então, pessoal, eu tô doido, cara, pra lançar, pra trazer vídeos pra vocês aqui, né, jogar junto. Enfim, vai ser um conteúdo até bacana, legal, diferenciado aqui no canal. Então, assim, o que sabemos é que vai lançar em breve, né, já tá em forma de pré-registro e tal, não vai demorar muito pra estar sendo lançado. Daqui algumas semanas vai estar sendo liberado aí pra vocês. Então, assim, sobre o jogo ser, digamos assim, gratuito ou não, a gente não sabe. Mas eu acho, pessoal, que vai ser gratuito. Pelo que eu vi aqui, cara, não vai ser pago, não. Vai ser um jogo totalmente grátis aí, se fosse pago, teria alguma mensagem, alguma coisa falando que seria pago. No caso, como não tem, então eu acho que vai ser totalmente gratuito mesmo. Mas, enfim, pessoal, o que vocês aí acharam? Vocês gostaram, curtiram aí, né, o Mojirone chegando para Android? Cara, esse jogo é incrível. Se você ainda não, nunca ouviu falar desse jogo, pesquisa aí, ó. Pesquisa aí no Google ou aqui no YouTube também, alguns canais que trazem esse jogo aí pra PC. Então, vocês podem ver um pouquinho da versão de PC. A gente vai ter uma pequena experiência da versão de PC na versão de Android. Então, dá uma pesquisada, confere que vocês vão estar vendo que é muito top mesmo, pessoal. Então, eu tô louco pra lançar. E, é claro, assim que lançar, eu vou trazer vídeo em seguida aqui no canal pra vocês aí, né, o download, jogando, mostrando o jogo, né, no quesito geral. Então, fica ligado, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com seus amigos, as nossas redes sociais, ó. Todas elas estão passando aí na tela pra você estar acompanhando, seguindo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Ó, então, eu tô ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!